No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo. Vamos falar agora sobre um nome muito pedido pela torcida e que eu tenho informações sobre ele. Mastriani, o Grêmio está monitorando o jogador. Vamos falar um pouco sobre ele, sobre os números dele e por que ele seria tão importante para o Grêmio em 2024 como reforço, quem sabe, um substituto de Soares. Galera, antes de começar a falar sobre ele, eu preciso do apoio de vocês com a Aposta Ganha, que eu tenho uma meta para bater com eles até o final desse mês. Brabíssima. E lembrando que a Aposta Ganha, você ainda vai concorrer a uma camisa do Grêmio. É só te cadastrar no link que está aqui no comentário fixado e também não se esqueçam que você já ganha R$ 5,00 na sua conta da Aposta Ganha. Então, além de você ganhar dinheiro, você também vai concorrer a uma camisa autografada do Grêmio. Então, te cadastra, você vai me ajudar e eu vou te ajudar também. Todo mundo se ajuda, beleza? Posso contar contigo? Você não vai precisar pagar nada. É de graça. Você te cadastra rápido, fácil e vai estar me ajudando. Estamos juntos? Vamos lá. Vamos falar, então, sobre Mastriani. Já vim até com a camisa do Uruguai aqui, ó, para falar para vocês de Mastriani. O Uruguai, o Mastriani, jogador da América Mineiro, que fez dois gols ontem no Grêmio. O Mastriani, que, cara, convenhamos, não é difícil tirar Mastriani do América Mineiro. Não é difícil. Hoje, o Grêmio está monitorando esse jogador, porque é um jogador que fez dois gols no Grêmio, é um jogador que já tem nove gols nesse Brasileirão, sendo que, olha, pasmem, o cara tem nove gols no Brasileirão e o América Mineiro é o Lanterna do Campeonato. Tu imagina isso. O Lanterna do Campeonato tem um centroavante que fez nove gols. Um só jogador fez nove gols. E esse jogador é Mastriani. E o Mastriani, além de fazer nove gols no Brasileirão, ele é o artilheiro da Sul-Americana. Cara, impressionante. Impressionante. O América Mineiro mesmo sendo eliminado nas quartas de final, o Mastriani balançou nove vezes a rede da Sul-Americana. Então, ele fez nove gols na Sul-Americana. E no Brasileirão, até o momento desse vídeo, ele fez nove gols também. É um artilheiro nato. É um jogador uruguaio. Ele não é velho. Ele tem 30 anos de idade. 30 anos de idade. O jogador Gonzalo Mastriani. E a gente sabe que o Suárez vai estar saindo do Grêmio. Cara, a gente está fazendo campanha, a gente faz a nossa parte, pedindo o Fica Suárez. Mas a gente já trabalha com a hipótese do Suárez sair. E, cara, vou ser bem sincero, mesmo o Suárez saindo, dá para trazer Mastriani. Dá para trazer ele. Nem que jogue junto com o Suárez. Então, de qualquer forma, saindo ou não saindo, Mastriani seria um excelente jogador para o Grêmio. Uruguaio de 30 anos de idade. E que, inclusive, os colorados estavam de olho nele há um tempo atrás. Já que eles nos deram um famigerado chapéu, né? Na questão do Rocher. Vamos dar esse chapéu, então, para o centroavante, o Mastriani. Hoje, o salário... Olha, cara, pasmem. Até porque é o América Mineiro, né? Vamos lá, né? É o América Mineiro. O salário dele hoje é 200 mil reais mensais. 200 mil reais mensais, cara. Vocês sabem o João Pedro Galvão, que o Grêmio trouxe e não faz gol nunca? Sabe quanto que ele ganha? Cara, é mais de 500 mil. Tem gente que diz que é 700 a 800 mil. Ou mais, tá? Ou mais. Com questão aí de produção, de gols e tudo mais, bonificações. Pode chegar a um milhão. Isso é o que se falam, né? Mas eu acredito que ele deve receber aí pelo menos uns 500 mil. Pelo menos. 500 mil. O João Pedro Galvão. E tu imagina, cara, o salário do Mastriani é 200 mil reais. Mas manda esse João Pedro Galvão embora e traz, e dá o salário do João Pedro Galvão pro Mastriani. Mastriani, artilheiro nato. Lembrando que o Inter está de olho. São Paulo também está de olho no jogador. Então é um jogador que os clubes já estão começando a ficar de olho. E o Grêmio não está de fora. A informação que eu recebi é, Grêmio está monitorando. Grêmio está monitorando porque o Grêmio precisa de centroavante. O Grêmio já conta com a saída de Soares. O Grêmio precisa muito de um centroavante o quanto antes. E o Mastriani é um grande nome que o Grêmio já está observando. E ele pode sim ser um novo reforço para 2024 também. Começaríamos 2024 com um baita centroavante. Cara, dúvidas a gente não tem sobre ele. Os números estão aí. Artilheiro nacional americana e artilheiro do América Mineiro, que é a lanterna do Brasileirão Série A. E ele é o artilheiro do time, com nove gols. Basicamente o mesmo número de gols do Soares. Soares tem dez, Mastriani tem nove. Então, fiquem aí de olho nesse jogador. Mastriani, Mastriani pode ser o novo centroavante do Grêmio para 2024. Tamo junto? Deixa o teu like, te inscreve no canal e me ajuda aí a bater a meta. Te cadastra na aposta ganha, gurizada. Vai lá, que vocês não vão se arrepender. É confiável, patrocina o Brasileirão. Tu não paga nada para tu te cadastrar. E vai lá, mano, te cadastra. Se tu puder, mano, cadastra a família toda. Tu vai me ajudar demais. A meta que eu tenho lá é bem alta. É bem alta, mas vai me ajudar demais aqui. Tamo junto. Valeu, falou. Fui.